Fala galera, beleza? Bem-vindos a esse vídeo dica. Esses dias eu peguei essa pedaleira, essa GT1 da Boss e postei fotos desse setup aqui no Instagram. A galera começou a perguntar como é que eu estou utilizando a pedaleira junto com os pedais e tal. E esse vídeo é para mostrar para vocês como é que eu utilizo essa função, esse modo que eu venho já utilizando há mais de quatro anos. Por questões de mobilidade, você está carregando pouco equipamento, mais prático, mais maneiro. E eu que tenho um tendinite, eu tenho um problema de bullsitting, de carregar peso e tocar, é melhor para mim. Então aqui eu estou utilizando uma pedaleira, para quem não conhece, a Boss GT1, um processador, o mesmo da GT100, mais compacto, um dos últimos lançamentos da Boss. É uma pedaleira de alto padrão, é muito boa essa pedaleira. E aqui temos dois pedais, ok? Então eu vou dizer aqui quais pedais na Ausorder, beleza? Aqui é um GDI da Bering, um pedal de Amp Simulator, certo? Depois da guitarra vem para ele, certo? Dele, vai para a pedaleira GT1, da pedaleira GT1, sai para o AS1, do AS1 NIG e vai para o amplificador. Então eu vou falar aqui como é que eu estou utilizando, né? Na entrada aqui, quando sai da guitarra, eu tenho o GDI aqui. Esse pedal, logo no início da cadeia, né? Ele está na função de drive, depois dele vem a pedaleira e depois na saída vem o AS1. Como eu coloquei aqui o AS1 e ele tem uma função muito importante, a função do AS1 aqui está mais para boost e o pedal de drive, eu posso utilizar ele como preamp, né? com uma saída de, como se fosse ligado no amplificador, ou eu posso utilizar ele de maneira de um drive, alguns efeitos de drive, né? De ambiência, assim, alguma coisa de drive com ambiência fica show. E é o seguinte, aqui na pedaleira eu posso utilizar ela normalmente, né? Então aqui na pedaleira, nesse primeiro efeito tem um coro, né? Eu posso utilizá-lo normalmente, né? Mas tenho aqui o meu AS1 que eu posso utilizar ele em qualquer efeito, eu posso aumentar o volume dele, né? Eu posso dar um boost em qualquer efeito da minha pedaleira. Então, boost de volume não vai ser problema pra mim, porque eu posso estar num drive, eu posso estar num overdrive, em qualquer efeito de modulação, em qualquer timbre da minha pedaleira, que no final eu vou ter essa opção de dar um boost na hora de um solo, na hora de você aparecer mais, né? E isso aí é muito importante pro guitarrista, né? Tem um boost na hora de solar, de improvisar, na hora de fazer arranjos que precisa da guitarra um pouco mais alta no volume. Eu tenho aqui essa opção, beleza? Depois eu vou falar dessa opção do preamp e do efeito de drive dela. No meu segundo timbre, né? Eu tenho uma base pra tocar forró. E também a importância do boost, né? Pra fazer solo, né? Eu dou um boost. Eu tenho aqui a opção, tá tranquilo. Eu posso fazer todos os solos, né? Voltando pra base. E junto aqui com a base de forró, né? Eu tenho aqui o meu phase, né? Como complemento, né? Eu posso ativar e desativar em qualquer momento. O forró perde muito isso aí. Voltando aqui no coro, né? Eu tenho aqui também um efeito bem... Um efeito de delay, né? E o meu drive, né? O meu drive de solo. Eu também posso ter a opção de boost. Mas muito bem, né? Se estiver tocando e aparecer, é só dar um boost que eu vou ter todos os meus efeitos da pedaleira e do pedal também. Eu vou aumentar o volume, né? Então, praticamente é isso. Praticamente é isso. Eu tenho alguns efeitos de violão, né? Bom, não dá pra perceber muito o violão porque ele tá... Som ambiente, né? Os cachorro também tá... Mas vamos pro cachorro e tudo. Chegamos aqui na parte de crunch, né? Eu tenho aqui uns efeitos que é pra tocar ritmo mais quente, né? Tipo Beatles, The Police, até mesmo... Algo relacionado a funk, né? É isso. Então... Como eu tenho, né? O GDI aqui antes da pedaleira, né? Esses efeitos de crunch, né? De preamp, né? Posso tocar Red Hot, Beatles, né? Qualquer outro estilo relacionado a isso, né? A hora do Sol. Eu posso ativar o preamp. Eu posso mostrar ele também. Posso dar um boost no efeito. Então eu tenho aqui essa opção bem bacana, né? Pra mim, somar, né? Com o set, né? Passando no próximo efeito, né? Eu tenho aqui... Também... Mais... Mais... Crunch, né? Et... E eu posso gostar, né? Aqui, ó... Posso deixar bem alto. O próximo efeito... Outro corda... E aqui, eu programei um solo vintage, né? Um drive vintage, onde lembra muito os timbres da época. Com um pouquinho de coro, né? Além dos timbres que eu trabalho, toco no baile, toco no forró, que estão todos programados, eu também tenho os timbres voltados ao meu gosto, aos meus instrumentais, aos meus trabalhos autorais. O meu coros é praticamente o mesmo, né? Agora aqui tem o crunch, né? Quando eu to nos meus trabalhos autorais, na minha vibe de rock mesmo, eu gosto muito dos timbres do Mesa Bug, né? Rapid Fire, e pedais de overdrive como Tube Screaming, overdrive da Boss, e o Head, né? O pedal de Heart, que é pra somar com o amplificador. Aqui tem o crunch, né? Pra base. E a mesma intenção eu utilizo aqui no próximo efeito, né? Acrescento o compressor e o delay, né? Fica bem pra solo mesmo. Se quiser mais delay. Então, desse jeito, né? Com esse pedal no final da cadeia, eu posso aumentar os volumes de qualquer efeito da minha pedaleira. E aqui temos um timbre bem especial, né? Como a minha banda toca tributo ao Darius Threads, né? Mark Noff, eu tenho que ter no meu set, né? No meu timbre também, timbres que lembram a guitarra do Mark, né? Então, desse timbre, né? Eu posso passar, acrescentar um delay. E eu posso também, como eu tenho aqui o meu pedal de drive, né? Antes da pedaleira, eu já posso programar aqui. Muito curtinho ele, né? E aí E aí Então, basicamente é isso, né? Você pega a sua pedaleira, né? E você soma ela com os seus pedais. Nesse caso, é um pedal de drive, né? E agora eu vou explicar os dois efeitos que eu uso com esse pedal. Com o S1. Ele, até um tempo desse, até uns dias atrás, estava no meu pedal principal de drive. Ele estava tipo no lugar do GDI. Certo? Mas só que como eu peguei o GDI, né? Eu já utilizei ele aqui para fazer o boost, né? Eu posso fazer o boost de todos os efeitos. Fica massa aqui só. E também eu posso colocar ele aqui nos modos clean, né? De saída. Onde eu vou ter autonomia para mudar o timbre de todos os efeitos, né? Ó, aqui já está. Posso dar um pré-ramp nele, né? Posso... Para tocar na área estreita, isso é show de bola. Como esse pedal está depois, né? Eu posso utilizar ele como efeito de drive, né? Porque se eu tenho um pedal de drive depois das minhas modulações, né? As modulações elas vão sofrer uma mutação, né? Elas vão aparecer mais do que... Como se ele estivesse atrás, né? Então... Com o delay, vai ficar muito mais efeito, ó. Se eu estiver aqui com esse pedal atrás, né? Eu vou ter... Eu vou ter os efeitos operando novamente, né? O delay vai sair normal, o reverb, mas só se eu botar um pedal de drive na frente das modulações... Dependendo da quantidade de ganho que eu estou com ele, ele vai dar um efeito bacana. O delay, o reverb, ele tem um papel mais marcante, né? Com esse... com o drive na frente. Então, galera, é isso aí, né? É um... É uma pedaleira muito boa, né? Você tem... Centenas de recursos, né? Eu digo assim, centenas, né? Mas são... Dezenas, mas muita coisa pra utilizar dela. O processamento dela é muito massa. E... Eu não me arrependo de ter pegado ela. Eu já... Já toquei em palco, ela... O palco, ela responde massa nas gravações. É... Ensaios, nem se fala. Então, é isso. Vou fazer mais vídeos explicativos depois. Valeu? Valeu, galera. Abração.